É um privilégio estar aqui de novo nesta linda e promissora igreja, desfrutando da comunhão com o pastor Jeremias, sua equipe pastoral e com vocês agora. Eu quero partilhar com vocês o texto de Salmo 44, verso 1, e hoje eu não vou pregar um sermão. Hoje eu gostaria de rememorar com vocês alguns fatos da história. E esse Salmo 44, verso 1, diz assim, Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Esse é um recurso pedagógico, de geração em geração, o que Deus fez precisa ser contado. Alguém já disse com muita razão que a história é nossa pedagoga ou será nossa couveira. Quem não aprende com a história está fadado a repetir os seus erros. O povo que não tem memória, não decifra o presente e não tem perspectiva para o futuro. Então eu gostaria hoje de fazer uma retrospectiva da história. Para entendermos o preço que foi pago pelos nossos antepassados, para que o Evangelho chegasse até nós. E qual será o nosso compromisso com as futuras gerações? Vocês poderiam começar comigo a partir do período do cristianismo. E nós vemos em Atos, o primeiro livro da história da igreja, um esboço, aliás, uma promessa e um cronograma em Atos 1.8. A promessa é que a igreja seria revestida com o poder do Espírito Santo. E o cronograma de ação é que, revestido com o Espírito Santo, a igreja precisava avançar. A partir de Jerusalém, alcançando a província da Judéia, ultrapassando a fronteira racial, alcançando Samaria, e alargando as suas fronteiras para além dos limites de Israel, até os confins da terra. O livro de Atos segue rigorosamente esse esboço traçado por Jesus. Porque Atos 1.7, o Evangelho está na Judéia, mormente em Jerusalém. No capítulo 8, por meio de Filipe, o Evangelho chega a Samaria, rompendo barreiras raciais, religiosas. No capítulo 9, você vê a conversão de Saulo, já fora do território de Israel, em Damasco. Emblematicamente, no capítulo 10, você tem a conversão de um romano, um homem que cuidava de uma centúria, de cem soldados, centurião, Cornélio. E ele é um gentio. No capítulo 11, você já vê o Evangelho alcançando a terceira maior cidade do mundo, Antioquia da Síria. E aquela igreja suplantando Jerusalém, tornando-se a mãe das missões estrangeiras, patrocinando o que nós chamaríamos das viagens missionárias de Paulo. Capítulos 13 e 14, a primeira viagem, alcançando a província da Galáxia do Sul, Antioquia da Pisíde, Cônio, Derbe e Listra. No capítulo 15, acontece o concílio da igreja de Jerusalém para dirimir um problema doutrinário, levantado pelos fariseus, de que se os gentios não se circuncidassem, eles não poderiam ser salvos. Agregando a fé em Cristo, um elemento a mais para a salvação, o que não era correto. E o concílio devolve a sobriedade teológica da igreja, dizendo que só a fé em Cristo é suficiente para a salvação. Nos capítulos 16, 17 e 18, nós temos a segunda viagem missionária, Paulo alcançando a província da Macedônia, quando ele passa por Filipes, que é uma cidade, uma colônia romana, Tessalônica, a capital da Macedônia, passando por aquela cidade importantíssima, que ele define que aqueles crentes eram mais nobres do que os demais, porque eles tinham o cuidado de observar se o que estava escrito era de fato isso. E então, depois de sair de Bereia, Paulo passa por Atenas, capital intelectual do mundo, encerrando a sua segunda viagem missionária na cidade de Corinto, que era a capital da província da Caia, na Grécia. No capítulo 19 e 20, nós encontramos a terceira viagem. Paulo se dedica exclusivamente a Éfeso, que era uma grande metrópole, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, e onde havia uma das sete maravilhas do mundo antigo, o Templo de Diana, e ali acontece, para mim, um dos maiores reavivamentos da história, porque acontece uma mudança radical na cidade. A idolatria recua, a feitiçaria recua, a palavra de Deus prevalece, e igrejas são plantadas na província. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Então, Paulo, sai de Éfeso, rumo a Jerusalém, para levar uma oferta para os pobres da Judéia, isto porque Atos 18, 2, disse que no período de Cláudio, que foi 41 a 54, houve uma grande fome no mundo, e Paulo recolhe ofertas, uma vez que os judeus foram expulsos de Roma nesse período, recolhe uma oferta nas igrejas gentílicas, das províncias da Galáxia, Macedônia e Acaia, para levar para os pobres da Judéia. Nesta viagem, Paulo é preso, o propósito dele era visitar Roma, e estar na igreja de Roma, e ser enviado para a Espanha, ele é preso, ele é trasladado para a Cesaréia Marítima, e ele fica sendo acusado ali durante dois anos, e em virtude da transição de governo, de Félix para Festo, Festo está prestes a entregar Paulo ao Sinédrio, e o Sinédrio queria matar Paulo, mesmo antes de chegar em Jerusalém, Paulo percebendo a trama, opta por ser julgado em Roma, e então no capítulo 27 e 28, nós temos o relato desta viagem de Paulo para Roma, e o livro de Atos encerra com Paulo em Roma, e o livro de Atos não é concluído, o livro fica sem conclusão, porque a história da igreja continua, você e eu estamos como o quê? Escrevendo o capítulo 29 de Atos, a partir daí, cessa-se o relato bíblico da história, e nós temos que agora, seguir por esse caminho de entendimento do que aconteceu após isso, pois bem, eu gostaria de dizer para vocês, que começa a grande luta da igreja, de perseguição, a partir do ano 64, com o incêndio de Roma, a cidade de Roma, que era a mais populosa e poderosa cidade do mundo, da época, com mais de um milhão de habitantes, é criminosamente incendiada, no dia 17 de julho do ano 64, foram sete noites e seis dias de incêndio, a culpa do incêndio de Roma, cai nas costas dos cristãos, e começam massacres sobre a igreja, os crentes foram crucificados em Roma, quando não tinha mais madeira para fazer cruz, eles eram cobertos de piche, e amarrados nos postes, e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma, isso no ano 64, no ano 66, começa a guerra judaica, e essa guerra era uma guerra desproporcional, porque jamais uma província como Israel, podia resistir a máquina pesada do império romano, Roma manda para lá, o general Tito, a situação fica extremamente complicada, mas, dois anos depois, anos 68, o imperador Nero comete suicídio, depois de ser deposto pelo senado romano, no ano 70, a situação em Israel está, de fato, incontornável, e o general Tito, cerca, sitia, Jerusalém, invade Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus, não ficaria pedra, sobre pedra, e a cidade é arrasada, destruída, os judeus são passados ao fio da espada, 3 mil judeus conseguem fugir, para a fortaleza de Massada, os demais, que sobreviveram, foram espalhados, pelo mundo, na maior dispersão, de todos os tempos, a maior diáspora, de todos os tempos, desde o ano 70, a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território, nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura, o Coliseu Romano, o Amfiteatro da Morte, e numa festa, de 100 dias, de inauguração, 10 mil crentes, foram mortos, com requintes de crueldade, eles eram enrolados, em peles de animais, e jogados, na arena, para os cães morderem, para os touros pisarem, e para os leões esfaimados, da Líbia devorarem, pois bem, nesse período, vale destacar, que no ano 81, o coliseu romano, assuma o governo de Roma, Domiciano, Domiciano, recebe um epíteto, um apelido, um adjetivo, de segundo Nero, ou Nero Redivivo, pela maneira, implacável, como ele perseguiu os cristãos, foi ele, quem deportou o apóstolo João, o último apóstolo, sobrevivente, porque todos os outros, já estavam mortos, e mortos, pelo viés do martírio, para uma colônia penal, uma ilha vulcânica, a ilha de Pátimos, pensando ele, calar a voz, do último apóstolo, ou deixá-lo morrer, na solidão, daquela ilha, mas, como é Deus, que está no trono, aquilo que parecia, ser o desastre maior, foi a mais, evidente, e clara, manifestação, de que Deus, vira a mesa da história, porque quando todas as portas, se fecharam para João, na terra, Deus abriu para João, a porta no céu, e disse, sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas, que talvez aconteçam, não as coisas, que podem, podem acontecer, mas eu te mostrarei, as coisas, que devem acontecer, então, Deus escreve a história, antes dela acontecer, Deus está lá no futuro, e o final, já está decidido, é a vitória, de Cristo, e da sua igreja, pois bem, meus amados irmãos, então, no ano, Domiciano, governa, do ano 81, ao ano 96, e assuma o governo, de Roma, Galba, que, tira João, da ilha de Pátimos, e o leva para Éfeso, onde ele, já era pastor, e ali ele morre, a partir daí, nós temos vários imperadores, que nessa mesma esteira, continuam perseguindo a igreja, eu vou citar apenas alguns, para não cansar vocês, 161, Marco Aurélio, foi no período de Marco Aurélio, que Justino Mártir, é morto, é assassinado, você tem, no século 13, o sétimo severo, e é, no governo de Sétimo Severo, que uma mulher, da nobreza, chamada Perpétua, é martirizada, e os seus algozes, quando estavam afligindo, Perpétua, ela disse para eles, viva, eu vencerei vocês, morta, vencerei ainda mais, o cristão, não é derrotado, é por isso, que Apocalipse 12, 11, diz que os cristãos, venceram o diabo, pela palavra do testemunho, e pelo sangue do Cordeiro, quando um crente morre, ele não está sendo derrotado, ele é vitorioso, se morre pela sua fé, em Cristo Jesus, mais tarde, vem, o governo de Décio, 249, a 251, e Décio, vai se tornar, o mais, terrível, perseguidor, até então, porque ele não queria, mártires, ele queria, apóstatas, ele entende, que a única maneira, do império romano, sobreviver, era, todos os cristãos, abandonarem, a sua fé em Deus, e em Cristo, e retornarem, aos deuses de Roma, porque os cristãos, não se dobraram, o morticínio, foi, geral, e implacável, mas, pior do que Décio, é, Diocleciano, que começa a reinar, em 303, porque Diocleciano, fez duas coisas, ele mandou, queimar, os livros cristãos, e ele mandou, prender, os líderes cristãos, de uma maneira, crudelíssima, nas pedreiras, de onde as pessoas, saiam leprosas, ou para o martírio, e também, Diocleciano, implementou, a mais ampla, perseguição, aos cristãos, novamente, quando tudo, parecia cinzento, demais, desesperador, demais, logo em seguida, entra o imperador, Constantino, e Constantino, vai ter, uma espécie de visão, numa batalha, que estava travando, e nessa visão, ele enxerga, uma cruz, e uma expressão, veio para ele, com esse sinal, vencerás, e ele venceu, aquela guerra, e então, Constantino, cessa a perseguição, e, no edito de Milão, o cristianismo, até então, massacrado, passa a se tornar, a religião, oficial, do Império Romano, Deus, é especialista, em virar, a mesa, da história, o fato, do cristianismo, tornar-se a religião, oficial, do Império Romano, foi bom e ruim, bom, primeiro, porque os cristãos, não são mais perseguidos, não são mais mortos, não precisam ficar, como em Roma, nas cavernas, nas catacumbas de Roma, não precisam mais, ser queimados vivos, nem jogados as feras, bom, porque os bens, dos cristãos, que foram confiscados, agora são devolvidos, bom, porque os cristãos, que não podiam se reunir, publicamente, agora tem templos, construídos, e eles podem, livremente, adorar a Deus, bom, porque agora, ser cristão, não é mais, enfrentar, a fúria do Estado, mas é receber, as benesses do Estado, ruim, o que foi ruim? Ruim, porque, a porta de entrada, da igreja, deixou de ser, a conversão, para ser, a conveniência, agora, ser cristão, não corre, esse risco mais, ao contrário, é aplaudido, pelo Estado, e não tardou, meus irmãos, para que as pessoas, viessem em massa, para a igreja, entrando, pelos portais, da igreja, mas trazendo consigo, a sua bagagem, de paganismo, e a igreja, então, foi, contaminada, a igreja, foi, então, infiltrada, por falsas doutrinas, que corroeram, a igreja, por dentro, paganizando a igreja, desviando a igreja, levando a igreja, a uma apostasia, religiosa, para ajudar, um pouco mais vocês, nesse processo, do entendimento da história, eu gostaria, de dividir, em blocos, para facilitar, o entendimento, primeiro bloco, eu chamaria, do primeiro, ou quinto século, o período, dos pais, da igreja, o período, da patrologia, e, nesse período, do primeiro, ou quinto século, uma doutrina, foi muito atacada, qual doutrina? a doutrina cristológica, por quê? Por influência, do pensamento grego, então, vocês devem, se lembrar, que mesmo, no período de Constantino, um presbítero, lá de Alexandria, segunda maior cidade, do mundo, no Egito, chamado Hário, começou, a espalhar, que Jesus Cristo, não era Deus, da mesma essência, de Deus, com o igual, com o eterno, e com o substancial, com o pai, então, Constantino, convoca, um concílio geral, da igreja, em Niceia, em 325, e Atanásio, campeão da ortodoxia, refuta as teses diárias, e finca, uma estaca, sólida, da ortodoxia, mostrando, que Jesus Cristo, é Deus de Deus, luz de luz, com o igual, com o eterno, com o substancial, com o pai, defende-se ali, a doutrina, da divindade, é Cristo, porém, em 381, é preciso convocar, um outro concílio, o chamado concílio, de Constantinopla, agora, para equilibrar, as coisas, porque, quando se dá, muita ênfase, numa doutrina, em detrimento, da outra, a coisa se destoa, e então, é preciso agora, afirmar, com clareza, a doutrina, da perfeita, humanidade, de Jesus, Ele é Deus, verdadeiramente Deus, mas Ele é homem, verdadeiramente homem, e mais tarde ainda, em 451, um outro concílio, é convocado, o concílio de Calcedônia, para definir, que, Jesus Cristo, é uma só pessoa, mas com duas, naturezas, distintas, a natureza, divina, humana, a de natureza, teantrópica, de Jesus Cristo, quero destacar ainda, nesse primeiro período, chamado período, dos pais da igreja, o que aconteceu, em 416, no sínodo, de Cartago, isso, porque um homem, chamado Pelágio, começou a pregar, que hoje, o homem, é tão livre, quanto Adão, o era, antes da queda, que a queda, não atingiu, a raça humana, que o homem, é livre, o homem, tem o poder, nas suas mãos, para fazer, as suas, escolhas, e é nesse, sínodo, de Cartago, que o maior, expoente, dos pais, da igreja, Aurélia Agostinho, chamado também, de Agostinho, de Ipona, vai refutar, as teses de Pelágio, e mostrar, que, quando o homem, caiu, quando Adão, caiu, toda a raça, caiu, em Adão, conforme Paulo, escreve, em Romanos, capítulo 5, versículo 12, ali, também, a igreja, resgata, a questão, soteriológica, mostrando, que, ninguém, pode ser salvo, a não ser, que a graça, de Deus, opere, soberanamente, no seu, coração, cessamos aqui, esse primeiro, período, gostaria, que vocês, me acompanhassem, agora, no segundo, bloco, que eu chamo, de Idade Média, ou, Escolástica, ou, Idade das Trevas, pois bem, como a igreja, começou a se corromper, a igreja, primeira, não era, presbiteriana, não era, batista, não era, Assembleia de Deus, não era, metodista, não era, luterana, a igreja, não tinha, placa, era a igreja, cristã, e é cristã, o que, 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 acontece, é, que, as cinco, principais, cidades, do mundo, os bispos, dessas igrejas, começam, por causa, da contaminação, da igreja, disputar, hegemonia, quem tem mais força, quem tem mais poder, então, cinco, bispos, das cinco, principais, cidades, começam a disputar, isso, Roma, no ocidente, Constantinopla, no oriente, Alexandria, no Egito, Antioquia da Síria, e Jerusalém, agora preste atenção, no ano 604, o imperador romano, focas, nomeia, Gregório I, então, bispo de Roma, como bispo universal, da igreja, Gregório I, respondeu para, o imperador, eu não posso aceitar, esse título, esse título, só cabe, numa pessoa, Jesus Cristo, qualquer bispo, da terra, que aceitar, o título, de bispo universal, da igreja, é um anticristo, ele rejeitou, o título, 604, mas, em 607, o mesmo, o imperador focas, nomeia, Bonifácio III, bispo de Roma, como bispo universal, e ele aceita, o título, começando, então, a instituição, do papado, e aí, você tem, uma pergunta a fazer, bom, mas, como é que é esse negócio, o papado, só começou, em 607, e a lista, de papas, que eu tenho, em livros de história, começando, com Pedro, como é que fica, me permita, dizer isso, houve um documento, na França, no século oitavo, chamado, As Falsas Decretais, de Isidoro, o maior, embuste literário, talvez, da humanidade, se vocês, quiserem, conhecer um pouco mais, recomendo, a leitura, do livro, O Papa, e o Conselho, de Janus, cujo, prefácio, escrito, por Rui Barbosa, o grande tribuno, brasileiro, que escreveu, o prefácio, o prefácio, é 70% da obra, eu nunca vi, nada igual, 70% da obra, é o prefácio, e Rui Barbosa, desbanca, de maneira, contundente, esse documento falso, chamado, As Falsas Decretais, de Isidoro, mostrando que, foi o grande embuste literário, porque, esse documento, tentou dar legitimidade ao papado, recuando a Pedro, como se Pedro, fosse o primeiro Papa, e todo o Papa, fosse o sucessor legítimo de Pedro, o papado, começa aqui, em 607, e o que que acontece, a partir daí, a igreja, começa, a, a se corromper, até porque, a posição do Papa, com o Bispo Universal, é gravíssimo, à luz da Bíblia, e da teologia, primeiro, porque o Papa, usurpa o lugar, de Deus Pai, Mateus 23, 9, diz que, a ninguém na terra, chameis vosso Pai, no sentido, de origem, espiritual, você tem que ser o Pai biológico, mas, Pai espiritual, é Deus, o Papa ocupa essa posição, está usurpando essa posição, mas o Papa, usurpa a posição do filho, quando o Papa, assume para si, o título de vicários, de, na verdade, de pedra fundamental da igreja, a pedra fundamental da igreja, não é Pedro, não é Paulo, não é Papa, é Cristo, quando ele define, que ele é, o sumo pontífice, essa é uma palavra latina, sumo pontífice, a palavra, pontífice, significa, literalmente, construtor de pontes, sumo pontífice, o supremo mediador, então, quando o Papa, se coloca na posição, de supremo mediador, ele está ocupando, o lugar de Cristo, porque a Bíblia diz, em 1 Timóteo 2, 5, que há um só Deus, e um só mediador, entre Deus, e os homens, que é Cristo Jesus homem, então, não se pode, ocupar essa posição, sem usurpar, o lugar exclusivo, de Cristo, mas o Papa, também, usurpa o lugar, do Espírito Santo, porque, ele se arroga, como, Vicarius Filidei, e o que, que significa, Vicarius Filidei, é uma palavra latina, substituto, do Filho de Deus, e quando Jesus, voltou para o céu, ele disse, que enviaria, o outro Consolador, então, o Vicarius Filidei, não é o Papa, é o Espírito Santo, então, a figura, Papal, é tão complexa, porque, ela usurpa, o papel, a posição do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é por isso, que todos os reformadores, e todas as confissões, que vieram na esteira da reforma, consideraram o Papa, um anticristo, pois bem, a igreja, nesse período da Idade Média, vai se fortalecer, em dois aspectos, primeiro, politicamente, segundo, economicamente, a igreja se tornou a dona, do mundo, ela depunha reis, ela colocava reis no trono, e ela era a dona do mundo, no sentido pleno, porque a economia estava nas suas mãos, e a igreja começa, então, a se corromper, e dogmas foram entrando para dentro da igreja, sem qualquer base nas Escrituras, por exemplo, o dogma de Maria, Maria como mãe de Deus, Maria como imaculada, Maria como mediadora, Maria como co-redentora, Maria como ressurreta, Maria como assunta aos céus, Maria ocupando a poção de rainha dos céus, nós honramos Maria, amamos Maria, respeitamos Maria, imitamos e buscamos imitar o exemplo de Maria, mas não honra Maria, quem faz afirmações sobre ela, que não tem amparo nas Escrituras, como o dogma, por exemplo, da transsubstanciação, como o dogma da confissão auricular, como o dogma, por exemplo, do culto às imagens, das relíquias, do purgatório, da salvação pelas obras, da tradição, no mesmo nível, das Escrituras, da infalibilidade papal, e muitas outras doutrinas, ou dogmas, foram inseridos dentro da igreja, e a igreja, vai se distanciando, das Escrituras, o que é que acontece? É muito importante, entender isso aqui irmãos, Deus é o Senhor da história, entender isso para nós, é muito importante, e quando você pensa, que a coisa está perdida, confusa, Deus cria um fato novo, e qual foi o fato novo, que Deus criou? Um movimento cultural, nos séculos 14 e 15, no norte da Itália, chamado de, Renascença, a Renascença, mexeu em cinco áreas vitais, do mundo da época, primeiro, primeiro, no mundo econômico, a economia estava, nas mãos da igreja, cria-se uma nova classe social, na Europa, a burguesia, com as viagens, intercontinentais, viagem às Índias, descoberta da América, descoberta do Brasil, o poder econômico, saiu das mãos da igreja, rompeu-se, essa subserviência, segundo, as artes, as artes, estavam nas mãos da igreja, nenhum pintor, ou escultor, podia produzir nada, que não tivesse o viés, da igreja, até que, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, vão, trabalhar a arte, e tirar isso, do viés, e do domínio, do comando da igreja, você vê, as obras, esculturas de escultura, de Miguel Ângelo, como Davi, como Pietá, e é tão, bonito de você ver, quando ele terminou, a escultura de Davi, parecia que Davi, estava vivo, e ele bateu, com o cinzel, no joelho, do Davi, escultura, e disse, fala, 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 tira o poder das artes, da mão da igreja, o que estava na mão da igreja? A ciência, a igreja que dizia, o que era a verdade científica, o que não era, até que, Nicolau Copérnico, vai fazer uma afirmação, contundente, a afirmação de que, o mundo não era geocêntrico, mas heliocêntrico, ou seja, a terra não é o centro, mas o sol, a terra gira ao redor do sol, ele jamais, teve coragem, de declarar publicamente, a sua convicção, só no final da vida, mas o seu discípulo, Galileu Galilei, vai fazer essa afirmação em público, e vai ser preso pela igreja, e então, a inquisição romana diz, você nega, que a terra, gira, ao redor do sol, ele diz, eu nego, mas que gira, gira, o que que saiu das mãos da igreja? saiu das mãos da igreja, meus irmãos, a política, era o papa, que botava reis, e que tirava reis, até que Maquiavel, escreve o príncipe, e então, o poder da igreja, sobre a política, perdeu o seu comando, o que que estava, nas mãos da igreja, em quinto lugar? A religião, o povo, não conhecia a bíblia, as missas, eram rezadas, em latim, a bíblia, era proibida ao povo, o que era importante, não era o texto, eram as notas de rodapé, até que o monge, agostiniano, Martinho Lutero, um dia, era um cara, perturbadíssimo, Martinho Lutero, era um cara maluco, era um monge, agostiniano, e tinha um drama, com questão de culpa, que era horrível, todo dia, todo santo dia, ele ia para o confessionário, e gastava duas horas, com o padre confessor, o padre não aguentava mais, um dia, o padre disse para ele, o Lutero, quando você pecar, tiver um pecado mesmo, você vem aqui, eu não aguento mais, suas lorotas, esse cara vai a Roma, e sobe as escadas, de joelho, até o dia, que põe os olhos, em Romanos 1,17, o justo, viverá pela fé, as algemas caíram, as vendas caíram, e ele então, entende a graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus, pois bem, então, a religião, também saiu da maldade, com os irmãos da igreja, mas Deus, estava preparando o caminho, para um grande movimento, através do que nós chamamos de, os pré-reformadores, vamos começar, com aquele grande professor, universitário, John Wycliffe, John Wycliffe, descobre a verdade, e ele começa a pregar a verdade, e ele entende uma coisa, ele era inglês, a Inglaterra, só vai experimentar, uma transformação, se nós tivermos, a Bíblia, na língua do povo, e começa a tradução, da Bíblia, para a língua portuguesa, ele foi perseguido, pela igreja, ele tem que fugir, da Inglaterra, mas os seus discípulos, os lolardos, completam a sua obra, meus irmãos, irmãos, é impensável, é impensável, que hoje, países, chamados, cristãos, que nasceram, sob o berço, do protestantismo, hoje, estejam negando, o acesso à Bíblia, nas escolas, nas universidades, e nas bibliotecas, é impensável, que hoje, haja uma ordem, para que a Bíblia, não chegue, às bibliotecas públicas, isso é obscurantismo, John Wilkerson, entendeu isso, lá naquela época, vamos dar a Bíblia, para o povo, e botar na língua do povo, pois bem, um discípulo dele, na Boêmia, John Huss, convertido a Cristo, começa a pregar na Boêmia, com muito vigor, com muito poder, Roma o prendeu, exigindo, retratação dele, e ele não se retratou, e ele foi queimado, em praça pública, quando ele estava, ardendo nas chamas, ele fez uma profecia, hoje vocês estão, matando um ganso, Deus há de levantar, uma águia, e esta vocês, não poderão matar, cem, anos, depois, de John Huss, estava se levantando, Martinho Lutero, proclamando, o brado, da reforma, protestante, do século XVI, Deus levantou, nas barbas de Roma, em Florença, Jerônimo Savonarola, que pregava, com tanta ousadia e poder, que a cidade, foi sendo impactada, e transformada, pela pregação, de Jerônimo Savonarola, porque ele não recuou, e porque não se retratou, da pregação evangélica dele, ele foi, também martirizado, pela Inquisição Romana, mas agora, o cenário, já estava preparado, porque em 1450, na Alemanha, Johannes Gutenberg, inventa, a imprensa, e a imprensa, meus irmãos, no século V, tem o mesmo efeito, das mídias sociais, acabou a hegemonia, de alguém, que diz, eu sou o dom da verdade, eu sou o único comunicador, da verdade, louvado seja Deus, foi porque a imprensa, foi inventada, que as ideias, da reforma, o retorno, as escrituras, pôde espalhar, para o mundo todo, senão a reforma, não teria vingado, o que que acontece? Papa Leão X, está recolhendo dinheiro, para a Basílica de São Pedro, a igreja está passando, uma situação difícil, e então, o Papa Leão X, envia o seu emissário, Johannes Tetzel, para a Alemanha, para vender indulgências, e a ideia, das indulgências, é que o Papa, assinava uma bula, de perdão, dependendo da valor, que se caía, no gasofilácio, então, dependendo do valor, o Papa, assinava uma bula, dando cinco anos, de perdão, você pode pecar a vontade, o Papa garante, que você está perdoado, se o dinheiro, um pouquinho melhor, dez anos de perdão, se o dinheiro, um pouquinho maior, vinte anos de perdão, se é uma grana boa mesmo, o Papa, assinava uma bula, de perdão, para a vida inteira, e Johannes Tetzel, vai para a Alemanha, com essa missão, de vender indulgências, dizendo para o povo, cada moeda, que cai, no cofre da igreja, uma alma, pula do purgatório, agora, pensa comigo irmãos, pensa comigo, se uma pessoa crê nisso, aí chega você, e diz, olha, você sabia que o seu avô, está sofrendo? está queimando lá no purgatório, e você pode ajudá-la, a sair de lá, se você, der tanto de dinheiro, para a igreja, o seu avô, sai do purgatório, seu pai, sua mãe, seu filho, gente, se você acredita nesse troço, você dá tudo o que você tem, então, nesse momento, que Johannes Tetzel, está pregando as indulgências, na Alemanha, estrategicamente, Martinho Lutero, na véspera, de todos os santos, dia 1º de novembro, quando toda a população, ir para a igreja, ele vai fixar, nas portas, da igreja de Wittenberg, as 95 teses, contra as indulgências, deflagrando, o grande movimento, da reforma, do século XVI, que nós comemoramos, recentemente, há poucos dias, 505 anos de reforma, estava deflagrada a reforma, mas, a batalha ainda, só estava começando, porque em 1521, quatro anos depois, Lutero é convocado, a dieta de Worms, diante das autoridades, políticas e eclesiásticas, da Alemanha, para se retratar, e ele sabia que, se não se retratasse, o risco dele morrer, era iminente, e ele vai para aquela grande dieta, o clima é pesado, seus livros estão sobre uma mesa, e as autoridades perguntam, Lutero, você está pronto a se retratar, do que você escreveu, do que você tem pregado, a pressão era tão grande, que Lutero pediu, naquela noite, para pensar, e aquela noite, foi uma noite horrível, para ele, os historiadores, dizem que, a batalha foi tão grande, que Lutero, como que sentindo, a presença do diabo, no quarto dele, pegou o tinteiro, e jogou na parede, quando o dia amanheceu, a dieta se reconstituiu, os livros foram colocados na mesa, e perguntaram, Lutero, você está pronto a se retratar, do que você escreveu, e ele respondeu, a menos que vocês, me convençam pelas escrituras, que eu estou errado, eu não me retratarei, porque não é lícito, um homem agir contra a sua consciência, e que Deus me ajude, e saiu daquela dieta, e foi raptado na estrada, não por inimigos, mas por aliados, que o levaram para um castelo, onde durante anos, ele se empenhou, na tradução da Bíblia, para o alemão, obra que influenciou, inclusive a gramática alemã, é claro que Deus levantou, outros instrumentos maravilhosos, para fortalecer, e consolidar a reforma, como o jovem francês, João Calvino, que foi uma espécie, de cérebro da reforma, o sistematizador, das doutrinas da reforma, humanista, inteligente, brilhante, converteu-se muito jovem, e escreve, a obra mais importante, daquele período, as institutas, da religião cristã, fazendo uma exposição, do credo apostólico, dividido em quatro livros, creio em Deus pai, creio em Deus filho, creio em Deus Espírito Santo, creio na igreja, obra até hoje, praticamente insuperável, no que tange a teologia sistemática, Calvino estava fugindo, da perseguição na França, passando por Genebra, onde Guilherme Farel, era pastor, Guilherme Farel era pastor, mas não era, um apologeta, e Farel disse, Calvino, você precisa me ajudar, você precisa ficar aqui comigo, ele disse, eu não vou ficar, eu não posso ficar, eu não quero me prender, numa igreja, eu não quero ser pastor, eu quero ajudar a igreja, no que tange ao aspecto, mais apologético, e Farel disse, ou você fica, ou eu faria uma oração imprecatória, para Deus amaldiçoar a sua vida, ele disse, bom, então eu fico, e começou a pregar, Calvino era um camarada, que ao pregar, pregava uma hora, sem nenhum esboço, se pregava no Velho Testamento, lia direto no hebraico, se pregava no Novo Testamento, lia direto no grego, e ele, ao pregar, de maneira incisiva, de maneira, expositiva, chegou o momento, que a igreja diz, não queremos que você fique aqui, expulsaram Calvino, e Farel de Genebra, eles tem que mudar, para Estrasburgo, e ficam lá, durante três anos, onde se casa, com Idalete, e Genebra, se corrompe ao extremo, e ele fica lá, de 1538, a 1541, e então, a liderança de Genebra, pede, Calvino, volte por favor, e ele fez exigência, para voltar, aceitar as exigências, e ele chega, de novo em Genebra, em 1541, e ao subir ao púlpito, perguntou, onde mesmo, nós paramos, e exatamente, onde ele parou, há três anos, ele retoma a pregação, e fica ali, até 1564, quando morre, Calvino, vai criar, academia, Calvino, vai criar, uma escola, para formar missionários, e enviá-los, para o mundo todo, Calvino, vai ser um instrumento, que Deus vai usar, para responder, as grandes questões, teológicas, doutrinárias, da igreja, não só, em Genebra, mas na Europa toda, Calvino, enviou missionários, inclusive para o Brasil, 14 missionários, a pedir de Villegagnon, o que aconteceu, com esses missionários, foram traídos, e todos eles, mortos, inclusive o último, que foi morto, pelo chamado padre, José de Anchieta, Deus levantou, outros instrumentos, como Beza, como John Knox, como Zwinglio, como Martin Busser, e muitos outros, livros, mas eu gostaria, de mostrar, algo irmãos, em face, da reforma, vem o chamado, concílio, contra a reforma, que é o concílio, de Trento, e foi no concílio, de Trento, que foi introduzido, os chamados, livros apócrifos, livros, porque esses livros, embora históricos, não tinham peso, da inspiração, tanto é fato, que o segundo livro, dos Macabeus, ao encerrar o seu relato, pede desculpa, aos leitores, se o que ele escreveu, não for bem, exatamente isso, que aconteceu, provando, que não é, de forma nenhum, um texto inspirado, porque esses textos, de certa forma, davam um certo, apoio, às doutrinas, aos dogmas, que estavam sendo combatidos, pela reforma, mas me permita, agora, trazer a vocês, algumas informações, do que está acontecendo, no mundo, depois da reforma, então vá comigo, por favor, um pouquinho, para a França, 1559, quem governa na França, Catarina de Médici, essa mulher, vai impor, irmãos, prestem atenção nisso, uma das mais, perversas, perseguições, da igreja, de uma forma, traidora, todos vocês, já leram e sabem, do que aconteceu, na chamada, noite de São Bartolomeu, 24 de agosto, de 1572, setenta mil, crentes da França, chamados, na época de, Huguenots, foram mortos, traiçoeiramente, numa única noite, sob os aplausos, do Papa, da época, e do Rei Felipe, da Espanha, que era a genro dela, um banho de sangue, porquê que eu estou lhes dizendo isso irmãos? Porque as vezes, nós não paramos para pensar, o preço que foi pago, para que o Evangelho, chegasse até nós, alguns anos, eu estava aqui em Belo Horizonte, pregando numa igreja, não me lembro qual igreja, e uma jovem me procurou, e disse, pastor eu vou deixar a igreja, falei, vai minha filha, não vou, mas porquê? Porque eu quero uma igreja, que me empolgue, eu quero uma igreja, que tem história, para meu coração, ficar encantado, e eu perguntei para ela, você conhece a história da igreja? Eu não conheço, falei, mas como assim? Então senta aí, que eu vou te contar um pouquinho, eu tinha tempo, gastei duas horas com ela, quando eu terminei, essa menina estava com os olhos, marejados de lágrimas, e as lágrimas correndo no seu rosto, e ela me disse uma frase, que eu nunca mais vou esquecer, ela disse, pastor, é impossível você amar, aquilo que você não conhece, se você não conhece a história da igreja, você não valoriza, o legado que você recebeu, mas vamos comigo para a Alemanha, a chamada guerra dos 30 anos, 1618 a 1648, uma guerra incitada pelo Papa, e pelos jesuítas, onde milhões de pessoas morreram, mas vamos comigo um pouquinho agora, para a França, 1534, Henrique VIII, rompe com o catolicismo, não por convicções doutrinárias, mas por interesses pessoais, conveniências pessoais, ele queria se divorciar da sua mulher, e casar-se com Ana Bolena, o problema não era tanto, uma questão de promiscuidade, é que ele queria um filho, um homem, para herdar o trono, e ele estava convencido, que a sua mulher, não lhe dava um filho, então, o Papa não lhe deu permissão, para se divorciar, e rompeu com a igreja, criou a igreja anglicana, passou a ser chefe da igreja, e chefe de estado, na verdade, Ana Bolena, não lhe deu, esse filho que ele queria, aliás, Ana Bolena lhe deu, Maria Tudor, que foi, chamada de depois, Maria Sanguinária, ele casou-se oito vezes, porém, ele morre, em 1547, e o filho herdeiro, chamado Eduardo VI, começa a reinar na Inglaterra, apenas com 10 anos de idade, com 10 anos de idade, não se dá para governar direito, você se lembra, quem foi o rei de Judá, que reinou, com a menor idade, quem lembra? quem lembra? Josias, foi ele mesmo? foi Joás, com 7 anos, Josias começou a reinar com 8, que era o tutor de Joás, Joiada, enquanto Joiada, era o tutor de Joás, ele foi muito bem no governo, Joiada morreu, o cara se descambou, o que que acontece então, os líderes da Inglaterra, Ridley, Latim e Kremner, entenderam que agora, a Inglaterra iria experimentar, uma grande mudança, uma grande transformação, a reforma se estabeleceria, na Inglaterra, mas, quis a providência carrancuda, que Eduardo VI morresse, precocemente, 6 anos depois, com 16 anos de idade, 1553, quem assuma o governo na Inglaterra? Maria Tudor, filha de Henrique VIII, ou Ana Bolena, chamada de Maria Sanguinária, o que que ela fez? Mandou para a estaca, e queimou em praça pública, os três líderes, Ridley, Latimer, Latimer e Kremner, os que não puderam escapar, os que puderam escapar das suas mãos, fugiram para o continente, para onde? Para a Alemanha, para a Holanda, para a Genebra, onde a reforma já estava estabelecida, bom, quis agora a providência boa de Deus, desculpem ainda as brincadeiras às vezes, é que Maria Tudor morreu cedo, 1558, 5 anos de governo apenas, quem assuma o governo? Elizabeth, também chamada de Isabel, num longo governo, de 1558 a 1603, primeiro ato do governo de Elizabeth, foi decretar a volta dos foragidos para a Inglaterra, bom, tendo eles estado lá, em contato com a reforma, ao retornarem para a Inglaterra, retornaram fazendo quatro exigências para a igreja, nós queremos uma igreja, com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura, e desencadearam na Inglaterra, o mais importante movimento de reforma, e reavivamento da história da Inglaterra, o movimento dos puritanos, que legou a igreja, a maior biblioteca teológica, da história da humanidade, em outras palavras, Maria Tudo não sabia, mas Deus a havia constituído em presidenta, das missões estrangeiras da Inglaterra, porque quando ela pensou que estava destruindo a igreja, ela estava promovendo a igreja, sabe porquê? As portas do inferno, não podem prevalecer, contra a igreja de Deus, louvado seja o Senhor, pois bem, me permita agora, a entrar um pouco, o que vai acontecer depois disso, porque vocês bem sabem que, quando há uma guerra, uma tensão muito grande, parece que o Brasil está vivendo um pouquinho de tensão, só um pouquinho, corre-se o grande risco, irmãos, das lutas, darem uma engessada na alma, sabia? A gente fica duro demais, cáustico demais, e não tardou para que na Alemanha, a ortodoxia ficasse ossificada, até que em 1723, dia 23 de setembro, de 1723, um homem chamado Ludwig van Zinzendorf, começasse uma reunião de oração na Alemanha, que durou 100 anos, ininterruptos, desencadeando num grande movimento, de avivamento e missões, a ponto dos moravianos, esse movimento foi chamado de movimento moraviano, os moravianos mesmo sendo pobres, cada 18 moravianos, sustentavam um missionário fora da Alemanha, alguns deles pobres, não tendo dinheiro para investir na obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida, para os povos mais longínquos, para passar o resto dos seus dias, entre esses povos, levando a eles a esperança do Evangelho, Deus é maravilhoso, mas aí queridos irmãos, surge também, louvado seja Deus, o movimento das missões estrangeiras, as missões mundiais, William Carey, Hudson Taylor, Dave Livingston, e o Evangelho agora começa a se espalhar, para os continentes, mas, existe um contraponto muito triste, vocês se lembram que no século XVII, surge na França, o chamado, racionalismo, e talvez nós poderíamos sintetizar o pensamento do racionalismo, na frase de René Descartes, filósofo francês, cogito, ergo sum, penso, logo existo, qual é o pensamento central, dessa ideia, eu só posso aceitar como verdade, o que a minha razão consegue explicar, agora, joga o pensamento racionalista, na teologia, a nossa fé, não é irracional, a nossa fé, é racional, a nossa fé, é supra racional, chega um momento, que você não explica, mas você crê, por exemplo, me explica, racionalmente, que do nada, Deus criou o universo, sem matéria pré-existente, me explica, que moléculas de água, se transformam em moléculas de vinho, me explica, racionalmente, que o mar se abre, e o povo passa a pé, enxuta, ah, mas esse fenômeno, bom, mas como é que só foi o fenômeno, para abrir para o povo de Israel, mas na hora que entrou, os soldados egípcios, o negócio fechou, me explica, como é que um cego de nascença, enxerga, me explica, racionalmente, como é que um morto ressuscita, milagres não se explicam, racionalmente, milagres se crê, se você tira o sobrenatural da Bíblia, a Bíblia deixa de ser Bíblia, então, como fruto do racionalismo, vem também na esteira, o iluminismo, e o iluminismo, foi uma onda de ateísmo, que varreu, não só a França, varreu a Europa, e na esteira do racionalismo, e do iluminismo, veio o que nós chamamos hoje, de liberalismo teológico, movimento alta crítica, na Alemanha, agora eu olho para a Bíblia, não numa leitura, gramática histórica, mas numa visão, crítico literária, em outras palavras, bom, os milagres, não foram milagres, foram aquilo que os discípulos, creram acerca do que Jesus fez, mas Jesus não fez, eles creram assim, por isso está registrado isso, então, Rodolfo Bultmann diz, vamos demitologizar, o nosso testamento, vamos tirar isso, é mito, é mito, aí o cara chega, não, não, Gênesis 1, 2 e 3, não é literal não gente, isso aí é uma metáfora, dizem eles, Adão e Eva nunca existiram, você acredita até hoje, que uma serpente apareceu, no jardim do Éden, ah você, em pleno século XXI, estudou, numa universidade de ponta, você crê nisso? Você crê que Deus, fez um boneco de barro, e soprou nesse boneco, esse boneco virou homem, você acredita nisso? Em pleno século XXI, diz os teólogos liberais, não, 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 você não pode acreditar nisso não, aí vem outros assim, mais mansos, mais lisos, diz não, o negócio é o seguinte, Deus criou sim, vamos, vamos pensar, Deus criou, agora, Deus criou, por intermédio, do processo da evolução, é o chamado, evolucionismo, teísta, que, preste atenção, é um engodo, é um engodo, você vai cair, mais, hoje, mais amanhã, nos braços, do evolucionismo, do darwinismo, então, irmãos, o que que aconteceu? O liberalismo, matou, a igreja, onde chegou, no dia 31 de outubro, de 2017, exatamente, quando nós comemorávamos 500 anos, eu estava lá na Alemanha, em Wittenberg, e eu confesso a vocês, que eu, fiquei muito triste, e todos vocês sabem disso, a Europa hoje, é um continente, pós cristão, onde o liberalismo chegou, ele matou a igreja, não tem antídoto, contra o liberalismo, no dia que uma igreja, subscreve o liberalismo, ela assina o seu atestado de óbito, agora, preste atenção, o liberalismo, não começa nos bancos da igreja, o liberalismo, começa nos seminários, dos seminários, descem para os púlpitos, e dos púlpitos, matam as igrejas, um professor liberal, num seminário, não, ele presta, um grande desserviço, ao reino, ele é um ácido, mortífero, e não só, meus irmãos, na Europa, não, o liberalismo, está matando as igrejas, na América do Norte, todas as grandes, denominações históricas, fermentadas, pelo liberalismo, estão minguando, murchando, desidratando, mas o liberalismo, não ficou só lá não, chegou no Brasil, nós temos hoje, denominações inteiras, tomadas pelo liberalismo, que estão murchando, nós temos seminários, teológicos no Brasil, que os professores, não acreditam mais, que a Bíblia, é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, ser um alerta, para nós, é por isso, meus irmãos, que eu quero encerrar, minha fala, dizendo, que nessas horas, de tanta angústia, onde tantas igrejas, se desencaminham, onde tantas outras, abraçam, o sincretismo religioso, a única esperança, para nós, é uma reforma, que traga de volta, a igreja para as escrituras, e um grande, reavivamento espiritual, que tira a igreja, do vale de ossos secos, das cinzas, para ser uma igreja, viva e poderosa, e eu gostaria, de trazer aqui, algumas informações, sobre isso, no século XVIII, na Inglaterra, a igreja estava, como que falida, ninguém acreditava mais, que a igreja pudesse levantar, as igrejas, estavam vazias, os pregadores, pregavam sermões mortos, para auditórios, vazios e sonolentos, e desciam, do pulpo, para se embriagar, nas mesas de jogo, e ninguém acreditava, que a igreja, pudesse levantar, mas Deus levantou, um grupo de jovens, estudantes de Oxford, para orar, por avivamento, João Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley, e eles se reuniam, periodicamente, para buscar Deus, e pediram um avivamento, para a igreja da Inglaterra, e na madrugada, de 31 de dezembro, de 1739, às três horas da madrugada, os céus se fenderam, e o Espírito Santo, foi derramado, poderosamente, sobre aqueles jovens, e eles se levantaram, no poder do Espírito Santo, e as igrejas, se encheram de gente, faminta da palavra de Deus, nas ruas, as pessoas disputavam espaço, para ouvir a palavra de Deus, esse avivamento, varreu a Inglaterra, centenas de milhares, de pessoas convertidas, e os exteriores, afirmaram mais tarde, que foi esse avivamento, que salvou a Inglaterra, do banho de sangue, da Revolução Francesa, nos Estados Unidos, a crise era grande, em 1857, um homem comerciante, Jeremias Lampier, em Nova York, escreve um folheto, e distribui, convidando as pessoas, para vir e orar com ele, num hotel, em seis meses, tinham dez mil homens, de negócios, orando por avivamento, em Nova York, Deus levanta homens, como, Dwight Lima Moody, e Deus então, varre aquela nação, Buoners Ribeiro, um pastor preteriano, escrevendo o livro, Se Ar e o Fogo, chega a dizer, que o país inteiro, era uma reunião de oração, em dois anos, 1857, 1859, mais de, dois milhões, de pessoas convertidas, um jovem, que estudou, no seminário de Princeton, ouvindo um sermão, do senhor professor, Charles Rhodes, tem um coração aquecido, e ele recebe o chamado, para vir para o Brasil, e esse jovem, chega no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto, de 1857, fundando aquilo, que nós chamamos hoje, de igreja presbiteriana, no solo pátrio, veio, sob o signo, do avivamento, você vai, 1904, no país de Galhos, o país inteiro, estava completamente rendido, a jogatina, a embriaguez, a prostituição, um adolescente, um adolescente, Evan Roberts, entra no gabinete, do seu pastor, já era um homem velho, e o veio estirado, no chão, gemendo e chorando, dizendo, Deus dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida, dobra a minha vida, esse menino, foi impactado, ele começa, uma reunião de oração, na sua cidadezinha de Lagor, na segunda-feira, com os jovens da igreja, na terça, a igreja toda presente, na quarta, uma multidão presente, para encurtar a conversa, no sábado, o comércio da cidade, fechou, porque ninguém queria saber, de outra coisa, a não ser buscar a Deus, em seis meses, mais de cem mil, pessoas convertidas, 1907, na Coreia, a igreja sofrida, massacrada, porque o Japão, passando pela Coreia, como corredor, para dominar a China, e o imperador japonês, exige que os cristãos da Coreia, adorem o imperador, como se fosse uma divindade, e eles resistem, no único dia, as margens do Rio Rã, em Seul, 200 pastores, foram decapitados, os crentes, eram apanhados, e torturados, enfiando, perpas de bambu, de barda unha, ou colocando, de cócoras, jogando uma pedra, de 500 quilos, em cima das suas pernas, pastor Jeremias, e eu tivemos a benção, o privilégio, de visitar o museu, dos mártires, e o que eu achei interessante lá, é que todos os quadros, dos mártires, tem a mesma moldura, nenhum destaque, para este, para aquele, ou para aquele outro, mas o último mártir, é que mais tocava, o coração das pessoas, ficava exatamente, na porta de saída, via de regra, as pessoas paravam, e saíam dali, com lágrimas nos olhos, e eu fiquei curioso, para saber, meu Deus, quem é esse mártir? porque tinham, mártires, crianças, mulheres, jovens, pastores, velhos, e quando eu cheguei, para ver, quem era aquele mártir, eu não vi um retrato, eu vi um espelho, eu mirei, meu próprio rosto, e embaixo, tinha uma frase, você pode ser, o próximo mártir, uma igreja, que não está pronta, a morrer, pela sua fé, ainda não sabe, o que é viver, o verdadeiro cristianismo, mil novecentos sessenta e seis, missão, quase exabanto, na África do Sul, um grande avivamento, e Deus levanta um homem, chamado Erlis Tign, e aquele avivamento, varre aquela região, um templo, é construído, para quinze mil pessoas, numa fazenda, três cultos por dia, caravanas do mundo inteiro, indo ver o que Deus, estava fazendo ali, meus irmãos, eu creio, piamente, que Deus hoje, pode, visitar a igreja brasileira, com um grande avivamento, o coração do povo de Deus, está apertado, em toda a nação brasileira, e tempos de crise, irmãos, são tempos de oportunidades, e a minha oração, e a minha esperança, é que o Deus, que já virou a mesa da história, tantas vezes, torne a virar a mesa da história, para a igreja evangélica brasileira, soprando sobre nós, um sopro de vida, e restaurando a igreja, e tornando uma igreja viva, santa, e poderosa, na nossa nação, para outras nações, que Deus nos ajude, amém. Música 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 Música